Então agora nós vamos iniciar mostrando uma nova implantação. Nós vamos mostrar passo a passo aqui para o curso. Essa é uma condição que existe no Brasil todo, que é uma área de pastagem com braquiária. E muita gente tem dúvida de como iniciar um sistema agroflorestal numa área como essa. Então é muito importante organizar esse material que vai ser roçado agora no início e separar ele da parte onde a gente vai remover as raízes da braquiária na linha onde vai ser feita a parte mecânica de movimentação, de afofamento desse solo. Essa parte inicial da roçagem, ela tem que estar bem limpinha e sem sementes. Então eu vou separar ela, deixar numa lateral. Após a incorporação dos insumos e o plantio das mudas, eu volto esse material para cobrir a linha toda. Uma questão muito importante também é a observação de como que está esse pasto. Então aqui no caso, a braquiária ainda não soltou semente. Ela já foi roçada há um tempo atrás e ela está agora quase no momento de soltar a semente. Mas ela não está com semente. Então esse é o momento ideal de roçar ela para depois eu incorporar esse material para cobrir os canteiros. Se ela estiver com sementes, eu não posso mais utilizar esse material para cobrir os canteiros. Porque essa semente vai começar a germinar dentro da minha linha junto com as culturas que eu plantei. E outra questão também importante é observar a qualidade do pasto. A braquiária aqui no caso, ela está bem vigorosa. Mas se ela estiver falhada, se ela estiver muito rala, muito fraca, é legal eu dar uma caprichada. De repente até adubar esse pasto com pó de rocha ou um esterco qualquer. Só para ela vir com um verde mais escuro, uma condição mais vigorosa. Se ela tiver falhas grandes, é interessante fazer um replantio para ela ficar bem uniforme. E depois que ela estiver mais vigorosa, aí eu uso a área para trabalhar e para implantar meu SAF. Então agora que nós fizemos a roçagem da área onde vai ser implantada a agrofloresta, nós balizamos, deixamos bem alinhado. Nós vamos rastelar para separar esse material, essa matéria orgânica da braquiária. que vai ficar um metro livre com o solo exposto para o trator poder trabalhar nessa área. Então o trator vai vir afofar essa parte. E para ele trabalhar legal, ele não pode ter essa matéria orgânica na linha. Se não, embucha tudo, enrosca o trator e o trabalho não fica legal. Outra coisa também que a ideia não é incorporar essa matéria orgânica dentro do solo. É separar ela para servir de cobertura depois. Então nesse caso, o espaçamento entre as linhas de árvores será de 7 metros. Então eu vou medir, não da lateral do canteiro, mas bem do centro do canteiro, aonde eu vou posicionar as minhas mudas. Eu vou medir do centro do canteiro até o centro do próximo canteiro. Então vai ser 7 metros daqui, bem do meio do canteiro, até o meio do próximo canteiro. E aí eu já consigo balizar minha área toda. Na ponta de lá, mesmo esquema, 7 metros do centro do canteiro de lá, para lá será a próxima linha de árvores. Então vou rastelando e removendo essa matéria orgânica. O centro do canteiro. É, aqui é simples, só remover mesmo esse material que já está cortado. Vou deixar essa área onde a gente vai preparar o canteiro bem exposta, para já ir para a próxima etapa. Então agora que eu rastelei a linha toda, eu vou com a enxada, removendo as toceiras de braquiária que estão na linha com raiz. Então agora é o trabalho de carpi, que não é cavar, é só a remoção dessa camada superficial, e principalmente as toceiras de braquiária. Aqui no caso, eu vou pegar a toceira e vou quebrar ela e arrancar com raiz. Essa toceira de braquiária com raiz, ela vai ser separada e ela não vai voltar para a linha. Então um detalhe para mostrar, pessoal, que a toceira da braquiária, nós arrancamos aqui, carpinos, com a enxada, e muitas vezes ela se desfaz. Algum pedacinho desse aqui que fica no solo, o trator agora vai revolver ele e ele vai ficar junto com os insumos que nós iremos incorporar e com certeza ele vai brotar. A partir do momento que cai uma chuva, essa terra fértil que a gente vai colocar também para deixar o canteiro legal, ele vai rebrotar. Mas ele está numa terra solta. Então um olhar que eu tenho que ter depois da implantação das mudas, das culturas que eu escolhi, é um olhar de uma capina seletiva nessas toceirinhas de braquiária, nesses pedaços que ficaram que vão rebrotar na linha. Então agora finalizamos essa parte de carpi e retirar as toceiras da braquiária. Lembrando que o material roçado de cima ficou para o lado de cá e as toceiras com terra que tem possibilidade de brotação, elas estão do outro lado. Então iniciando aqui a preparação, esse afofamento do solo, se eu não tiver um maquinário, uma enxada rotativa, no caso ali a gente tem um motocultivador para fazer esse trabalho, eu posso fazer com um enxadão mesmo. Então vou só raspando essa superfície aqui do solo e trazendo esse material para trás uma forma de afofar esse solo. Então faço esse trabalho de afofar antes de incorporar os insumos, só para soltar o solo mesmo e depois fazer isso, que o canteiro inteiro já estiver todo soltinho, aí eu venho com alguns insumos, incorporo esse material, dou o formato para o canteiro, coloco mais uma camadinha de alguns insumos por cima e aí já posso iniciar o plantio. Agora dessa forma, apenas raspando esse solo e não batendo assim, eu não faço torrão desse tipo aqui. eu só raspo e aí essa terra já vai ficando toda soltinha. Para eu afofar esse solo na enxada, aqui no enxadão, eu vou como se eu estivesse arranhando essa terra com o enxadão. Então eu pego camadas finas e vou trazendo aqui para trás. Mas já que eu tenho o motocultivador, a enxada rotativa, vamos deixar esse trabalho manual aqui para um outro dia que eu estiver sem o trator. Mostrar para vocês agora com o trator como fica bem agilizado esse trabalho. Então eu vou ligar a máquina aqui. Botar. Ferrar ela. Então essa da primeira passada é sempre um pouquinho mais dura, né? Porque ainda tem muita raiz, o solo está mais compactado, então o trator pula um pouco e dá mais trabalho. Mas as próximas ele já entra muito mais suave. A ideia é o trator fazer a força, né? Então eu só apoio ele aqui, não deixo muita tensão no meu braço, só para manter ele na linha mesmo. mas deixo ele cavar, deixo ele fazer a força. Também legal fazer esse trabalho com o solo um pouco úmido, né? Não está totalmente seco. Choveu faz uns quatro, cinco dias aqui. Então a terra está ideal. Se estiver molhada demais também, ele começa a patinar demais, não fica um trabalho muito legal. Agora eu vou dar a segunda passada, a terra já está solta, o trator trabalha muito mais fácil. Vamos lá. Como é que ele vai bem mais suave, a terra está bem soltinha. Então agora que o canteiro já está afofado, nós vamos jogar os insumos, as proporções corretas aí para esse solo. Depois vamos passar ele novamente para incorporar.